Estamos de volta e vamos conferir agora as fofuras que estão para a adoção no Cepreade aqui de Blumenau. O quadro Me Adota de hoje apresenta a vocês a Aisha. É uma cachorra já idosa e cega. Adora dormir e receber um chamiguinho. Sua condição não a impede de ser independente, como também é se adaptar a novos lugares e outros animais. Está há mais de três anos no abrigo, esperando uma chance de ser amada. Está vacinada e vermifugada. Julie já deve ter passado por muitos traumas, sendo então muito assustada. E por isso se apega facilmente com companheiros e com gatos tem uma possível adaptação. Está há mais de dois anos no abrigo. Em casos de apartamento, deve ser telado. Está vacinada e vermifugada. Clayton é um animalzinho bem agitado. Adora brincar, mas pode ser ciumento com seus brinquedos, principalmente com as bolinhas. Pode ser adaptável com outros cães, porém com gatos pode ser difícil. Está vacinado e vermifugado.